Tire suas mãos de mim Pode estar sozinho Mas eu sei muito bem Onde estou Pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo que você vai Será que vamos conseguir vencer Esperemos entre constros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez o vento da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Nostrou o nosso coração Será que é só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Será que vamos conseguir vencer Temos erros Temos erros a mais Eu e você Boa noite Boa noite, valeu!